A você encarar o touro de frente e dizer, vai lá, o que é que tu queres de mim? Uma vez entrei, lembro-me que uma vez entrei, era novato nestas coisas, da fé, e entrei num rio e apareceu uma cobra lá no rio, aquelas cobras d'água que vão assim mesmo por cima da água. Não era muito grande, não era muito grossa, mas era uma cobra. E eu me apanho uns 30 centímetros ou 40 centímetros, talvez, me grita, ou seja, ter assim mais ou menos a perceção, aí dois centímetros de diante, talvez. E ela, eu estava lá no rio, e ela passou assim ao meu lado, vinha assim quase na minha direção, e eu disse-lhe, onde é que vens? Mas, não penses vir para cima de mim? Disse-lhe, tal e qual assim mais ou menos como estas palavras, eu já sabia sobre a fé, e ela obteceu-me. Foi, e deu a volta e continuou lá o seu caminho e disse, pois, pois, vai lá a tua vida, não te venhas a meter aqui comigo. A fé apodera-se de si e você começa a enfrentar as coisas de frente. É como se o touro viesse à sua frente e você a enfrenta-o pelos cornos. Se a enfrenta-o pela frente, você não tem medo. Você não diz, ah, veio o touro, veio o touro, o que é que eu tenho que fazer? Não, você é daquelas pessoas, como às vezes acontece quando há lipitação de touros, por exemplo, a Vila Franca te gira pelas ruas e depois há uns que estão lá para o na frente. Para si, e para algumas pessoas, são chamados os inconscientes. Para outros, são chamados os corajosos. Mas seja como for, entre conscientes ou corajosos, aqui o que interessa é que eles vão lá pôr-se na frente. E quando uma pessoa vai-se pôr na frente do touro e o enfrenta, nesse tipo de situação, no caso lá em Vila Franca de Chirilho, e isso acontece, acho que é em Vila Franca, eu vou-lhe perguntar uma coisa. Se essa pessoa que enfrentou o touro nesse dia for bem-sucedido e conseguir ali, amanhar ali, não é amanhar, mas é, como é que se diz? Domar ali o touro, se conseguir, pergunto-lhe eu, para o ano que vem, essa pessoa vai ou não vai estar lá no mesmo sítio para fazer a mesma coisa? Vai. Sabe porquê? Porque a pessoa começa a desenvolver dentro de si uma capacidade extranormal que o capacita a enfrentar touros de frente sem ter medo. Quando você vê o touro, você não se comporta assim, você foge logo, tenta saltar logo para o outro lado. Não é? Na mesma maneira, há situações na sua vida, ouça bem o que eu vou dizer, há situações na sua vida que se repetem constantemente. são sempre as mesmas situações. Às vezes não são as mesmas pessoas que fazem o que fazem. São outras pessoas. Mas o engaçado da história é que são as mesmas situações. Você começa a pensar, pá, isto já não tinha acontecido com aquela senhora. Agora está a acontecer a mesma coisa com esta pessoa. E o problema é que você não muda. Isto é que é triste. Você tem a oportunidade todos os dias da sua vida, cada vez que vier um problema à sua vida, você tem a oportunidade de desenvolver o caráter. Você tem a oportunidade de aproveitar aquele problema. Ah, tu vens a mim, problema. Ah, é? Vens a ter comigo? É? Então, agora vê como é que eu vou fazer. Problema. Arregaça as mangas. Vá lá. Vem lá aqui. O que tu queres? E você, de frente, enfrenta o problema. E se você aprender a desenrascar-se do problema nesta primeira vez, na segunda vez que vier o problema repetido através de outra pessoa, você sabe o que é que há de fazer. Há ali um livro vou ler ali uma passagem na Bíblia Viva. A grande perna em baixo. Novo Testamento. Tiago 1, versículo 2, uma passagem muito lida na nossa igreja. O irmão não precisa abrir. Os irmãos não abram porque eu vou ler noutra tradução. Quando eu li esta passagem, esta passagem mudou a minha vida. queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e tentações, então, sintam-se felizes. se a sua vida estiver cheia de dificuldades e tentações, você sinta-se feliz. Sabe porquê? Porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas. Porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. Você será forte de caráter, íntegro e perfeito. Quando nós deixarmos crescer a perseverança, o seu homem interior diante daquele problema. Por isso, quando você estiver no elevador, elevador parar a meio do caminho, um pensamento que você não deve ter neste momento é cruz-escreve. Até bate-se três vezes na mesa como fazem as pessoas do mundo, os ignorantes. Você também não diz, ah, não quer pensar nisso. Ah, tu não digas isso. Quando você ficar preso no elevador, a Bíblia diz, se acontecer, você ficar preso no elevador, a Bíblia diz assim, então sinta-se feliz. O quê? eu vou sentir-me feliz por estar no elevador? E a Bíblia diz, sim, sim, sinto-me feliz. Porque quando o caminho é áspero, quando há realmente um problema grave, então você, isso vai fazer com que você se prepare para enfrentar todos os tipos de casos em que você ficar enfiado no elevador, preso. é como a situação de você ir a guiar o seu carro e o carro para no meio da estrada e é de noite e já é uma da manhã e não há ninguém na estrada, não há ninguém que o possa socorrer e o pneu furou e você nunca mudou um pneu na sua vida. Você não sabe como é que funciona. mas alguém, por acaso, ia a passar de carro, viu a dificuldade com que você estava, parou o seu carro e ajudou e por acaso foi uma pessoa que foi tão atenciosa, tão atenciosa que até lhe explicou mais ou menos algumas dicas para você se poder safar em situações assim sucedentes. E então, no outro dia, por acaso, foi logo no dia a seguir, lá ia você também na autostrada e ia à uma da manhã também à mesma hora e de repente até parecia que era de propósito foi o outro pneu. Foi o... Um foi o da esquerda e este foi o da direita.